Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista a informação do querido Luiz Brito através de seu Twitter o goleiro Anderson ele deve permanecer no Náutico para a temporada 2022 o jogador já havia demonstrado o interesse de continuar defendendo a camisa Alvi Rubro na próxima temporada ele que tem contrato de empréstimo junto ao Náutico até o término deste da Série B mas a expectativa é que Anderson continue na equipe Alvi Rubro para 2022 com o consentimento do Atlético Paranaense que é o clube que detém os seus direitos econômicos até o final de 2022 o goleiro demonstrou interesse e o Náutico via como uma boa alternativa no mercado logo no início com dificuldades de chegar a um novo empréstimo mas agora as partes se entendendo e Anderson deve continuar sim com a continuidade de L dos Anjos a gente compreende que Anderson é sim o nome a continuar no gol do Náutico a ser o titular já que falávamos aqui da saída de Alex Alves dificilmente Alex Alves continuará no Alvi Rubro que está fora dos planos da diretoria assim como também o caso de Jefferson goleiro que possui contrato até o final do ano que vem com o Alvi Rubro mas que já foi colocado aí o seu nome numa lista de jogadores negociáveis com outras equipes caso apareça interessados Anderson tem 23 anos de idade desta vez o Náutico ele vai buscar um empréstimo com o Furacão atual campeão da Copa Sul-Americana e detalhe o Atlético não mais vai utilizar Anderson como goleiro de aspirantes isso contou positivamente para esse acerto entre as partes logo no começo do ano já é uma prática do Atlético Paranaense sempre ter a sua equipe de aspirantes na disputa do Campeonato Paranaense mas desta vez o Atlético não vai utilizar Anderson nesta disputa de estadual então Anderson seguirá no Náutico e como goleiro titular e o Náutico em termos de negociação ainda terá uma nova cláusula neste novo contrato que será formulado como opção de compra opção de compra por parte do Timbu caso ele queira exercer esse direito junto ao atleta pagando aí uma determinada quantia ao Atlético Paranaense Hélio dos Anjos já rasga elogios a Anderson já há algumas temporadas foi assim na temporada 2021 foi nesta temporada também com a busca do jogador mais uma vez no mercado em setembro para chegar ao gol e assumir a meta com a titularidade e também a escassez de peças nesse setor Náutico que provavelmente vai passar por uma reformulação inicialmente como a gente já vem destacando Anderson deve sim ser o titular da equipe e em sequência o Bruno deve ser aí o substituto imediato já que o Náutico tem a ideia de utilização deste jogador que veio do futebol português mas que até então não teve ritmo com a camisa Alves Rubra então Jefferson e Alex Alves fora dos planos Anderson com a titularidade com essa provável renovação contratual com o término da Série B junto ao Atlético Paranaense e Bruno como uma segunda opção puxando um garoto da base para ser o terceiro goleiro então Anderson essa é a informação deve sim continuar no Náutico como o goleiro titular para 2022 a gente ainda está buscando mais informações em relação à parte salarial se Anderson de fato continua com os salários sendo divididos entre Náutico e Atlético Paranaense pelo menos a princípio essa é a expectativa de que os salários continuem sendo repartidos entre os clubes que estão interessados nesta negociação e quem sabe o Náutico ao término de mais um empréstimo ele possa quem sabe exercer o direito de compra avaliar que a temporada do Náutico será bem mais interessante esportivamente do que foi a temporada 21 já que o Náutico vai ter aí o estadual a Copa do Brasil a Copa do Nordeste e mais uma vez a disputa da Série B ou seja um calendário recheado diferentemente do que foi em 2021 apenas com o Pernambucano e a Série B do Brasileirão e eu quero a opinião do torcedor o que vocês acham dessa permanência de Anderson iria atrás de outro goleiro no mercado continuaria com Anderson como titular da equipe seria viável o teste por Bruno então vamos lá vamos ver o que o torcedor acha em relação a essa permanência do seu goleiro para 2022 se inscreve no canal ativa o sino das notificações dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando forte abraço a todos e até a próxima valeu e aí e aí